E o ano passado foi de saldo positivo para Minas Gerais quando o assunto é carteira assinada. E uma cidade da região leste está entre as cinco primeiras da lista. Há seis meses o Matheus estava de olho na vaga de analista comercial. A antiga ocupação era informal e no fim do ano passado ele conseguiu sair da informalidade. É o responsável pela venda de equipamentos de segurança individual nesta empresa em Ipatinga. É um setor que eu tenho experiência, já trabalhei em outras empresas, está dentro do meu currículo daquilo que eu faço. E quando eu descobri essa oportunidade que foi muito bom. Segundo dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, Minas Gerais teve o segundo maior saldo de janeiro a novembro de 2022, com a criação de mais de 220 mil vagas, com carteira assinada, ficando atrás apenas de São Paulo. No recorte feito por municípios, Ipatinga aparece em quarto lugar, com mais de 4.100 empregos gerados. Este empresário do setor da indústria disse que viu a empresa triplicar o faturamento nos últimos 4 anos com a confecção de uniformes. Ele conta que o saldo positivo do ano passado permitiu a criação de novos setores na empresa e a abertura de novas vagas de emprego. Então tudo isso são esforços que a empresa tem feito para se adaptar a essa carência de mão de obra que temos hoje. que apesar do Vale do Aço ter sido extremamente positivo a geração de emprego, poderia ter sido muito maior se tivéssemos empregados aqui, qualificados e disponíveis na região. Marluane é uma das últimas contratações do ano passado. Ela conta que o emprego anterior não era estável e não sobrava tempo para o lazer e os estudos. O objetivo dela é se empenhar na função para crescer na empresa. Eu estava precisando mesmo e eu tenho o objetivo de aprender a costurar, então foi muito fundamental para mim aprender. Eu entrei na posição de auxiliar de costura e aí com o tempo eles dão uma oportunidade para você aprender e evoluir na sua profissão. Crescer aqui dentro, para outras áreas. Sim, é possível ter um plano de carreira, você saber e te dar aquela estabilidade de ficar 10 anos, 20 anos na empresa. A gente vê muito exemplo aqui de pessoas que pelos benefícios, de acordo com a estabilidade da empresa também no mercado, te dá essa possibilidade. Essa indústria de confecções de uniformes teve um saldo positivo de 39 empregos o ano passado. A expectativa é de que a produção este ano cresça em 10% e para isso novas contratações deverão ser feitas. E a expectativa é nossa, hoje nós temos mais de, temos uma célula inteira de máquinas ali paradas aguardando funcionário. Então nós temos só de costureira mais de 40 vagas em aberto, precisando, e estaremos aí fazendo todos os esforços para que a gente possa realmente trazer esses empregados para a empresa e poder atender o mercado que está com a demanda ainda aquecida. Obrigado. Obrigado.